Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Guilherme, T&D Esportivo, e esse aqui é mais um vídeo para o meu canal, o canal FreeBtei. Nesse vídeo nós vamos falar sobre forma recente, forma recente dos times aí, os últimos seis jogos, quatro, oito jogos, como aproveitar melhor isso para fazer as apostas. Então, o conteúdo está bem bacana, fica aí para poder acompanhar junto comigo. Antes de começar, sempre vale aquela introdução para você dar uma olhada aqui na descrição, olhar os links que eu deixo aqui, link do meu serviço de bot, link das redes sociais do FreeBtei, para você deixar o like, para você se inscrever, aquela introdução que eu sempre faço, mas que é muito importante para o canal crescer, para a gente evoluir junto e para eu continuar aqui sempre trazendo conteúdo para vocês, beleza? Nesse conteúdo, galera, de forma recente, eu vou mudar aqui a tela para mostrar como eu analiso de forma recente, os sites onde vocês podem encontrar essa questão de forma recente e discutir um pouco sobre a importância disso na análise dos jogos, beleza? Então, vamos mudar de tela aqui, enquanto você vai deixando o like, enquanto você vai se inscrevendo aí, vou botar esse aqui que eu apareço, estou aqui, pronto. Aqui eu tenho um dos sites que eu analiso, que é o Sócristatix, já falei muito do Sócristatix aqui em vários vídeos, se você voltar, você vai achar vários conteúdos sobre Sócristatix. E eu abri aqui o Campeonato Brasileiro, cliquei na bandeirinha aqui e abri o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês aqui a lógica da forma recente. Ele até botou como forma aqui, tem a tabela do Campeonato Brasileiro e tem a forma recente. Quando você passa o mouse, você consegue ver os últimos jogos daquele time. O Atlético Mineiro, por exemplo, não perdeu, são quatro vitórias e dois empates. Então, você sabe como o time está em uma sequência. Isso para todos os times. E aí aqui, a gente já começa a analisar a forma recente. Olha a importância disso. A forma dos últimos oito jogos, oito jogos do Atlético Mineiro, aqui pelas estatísticas do Sócristatix, ele mostra que ele está acima da média. Então, aqui a gente tem a média de pontos das 20 rodadas e só das últimas. Ou seja, nas últimas oito, ele está acima da média. Isso é bom, porque o time está ali engrenando. Aliás, o Atlético Mineiro já vem engrenando há um tempo. Mas tem times que estão abaixo. Olha o exemplo aqui do Fortaleza. Fortaleza, que tem, nos últimos seis jogos, empatou três e perdeu três. Perdeu as três últimas. Tinha uma média de um ponto e cinquenta e sete pontos. Quer dizer, tem uma média de um ponto e cinquenta e sete pontos, se considerar o campeonato inteiro. Mas se considerar só as últimas oito rodadas, ele tem a média de zero e setenta e cinco. Ou seja, é um time que está caindo. Está caindo a produtividade do Fortaleza. E outros times estão subindo. Isso está bem claro aqui com verde e com vermelho. Times que estão subindo. Internacional, Fluminense, Cuiabá. São times que estão, nos últimos jogos, estão indo acima da média geral. Isso é muito importante, galera. É muito importante conseguir analisar isso, porque a gente filtra um volume menor de jogos. Imagina, a gente está lá na trigésima rodada do campeonato. Olha um time lá em cima e acha que aquele time está dominando, vai ganhar o jogo. Mas ele só está lá em cima pelos pontos que ele somou até, sei lá, a vigésima quinta rodada. Porque nas últimas cinco, seis, ele está a ladeira abaixo. Então, a chance de, nesse jogo, ele representar mais a forma recente do que a forma geral, é muito grande. Conforme você vai se distanciando do início do campeonato, vai tendo mais rodadas, os times vão oscilando. Você tem que pegar um nicho menor ali para você analisar. Isso faz diferença sim. Vou trazer aqui um outro... Ah, só subindo aqui. Aqui, ó, no próprio Só Cristais, tem essa parte aqui de Forme. É onde a gente consegue analisar com ênfase a forma recente dos times. E aí, ele te dá a tabela aqui, ó, dos últimos seis jogos. Como estaria a tabela do campeonato brasileiro se só tivesse levado em consideração os últimos seis jogos? Ó, o Inter seria o primeiro. Olha isso. Fluminense seria o quarto, né? Nos últimos oito jogos. Oito jogos, o Atlético ganhando liderança. Flamengo está para o lado. Mas é muito interessante para a gente conseguir tirar percepções que não sejam gerais. Os últimos dez jogos, os últimos doze. Aí tem também aqui embaixo, ó, o retrospecto dos últimos quatro fora de casa, os quatro em casa. Então, tem muita informação sobre forma recente. Eu vou abrir o outro site, mas só para deixar claro a forma recente. Forma recente, galera, você pode usar como quatro jogos, últimos quatro, últimos seis, últimos oito, últimos cinco, em casa, fora, não importa. O importante é que você está selecionando, está tirando do geral um grupo recente ali de jogos para você analisar com mais profundidade. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem uma troca de técnicos muito grande. E as trocas de técnicos interferem na forma recente. O próprio Fluminense, dos últimos seis jogos, o Fluminense jogou ontem, né? Dos últimos seis jogos, ele empatou três e venceu três. E é exatamente o período que o Marcão assumiu. Antes disso, com o Roger, tinha pegado uma sequência de cinco derrotas seguidas. Então, o Fluminense, na época das cinco derrotas seguidas, estava chegando perto da zona de rebaixamento. E aí, com a forma recente, ele subiu. Então, a colocação geral na tabela pode não representar o que o time está jogando no momento. Com o novo técnico, ou com o técnico que estaria a beira de ser demitido. O Luxemburgo, quando assumiu o Cruzeiro, deu um gás na segunda divisão, né? O Botafogo também estava lá embaixo e agora já subiu. Então, é só para vocês não se iludirem com a colocação na tabela simplesmente. Chegar e analisar. Ah, o time A tem mais camisa que o time B. Ou o time A é o segundo colocado e o time B é o décimo segundo. Mas, às vezes, o time A é o segundo colocado, mas vem de uma sequência terrível. Terrível. Só está naquela colocação porque acumulou muitos pontos, né? E o time que é décimo segundo, ele estava lá embaixo e está subindo, está subindo, está subindo. Então, analisar a forma recente pode ser uma comparação bem interessante. E aí, vocês vão encontrar a melhor maneira de fazer isso. Seja juntando isso com a forma da tabela completa, seja só analisando isso. Vocês vão encontrar o que vai ser melhor para a estratégia de vocês. Mas é importante trazer essa informação aqui. E é tão importante que os sites de análise já deixam ela aqui para você, né? Só para você ver a importância que tem em analisar a forma recente. Mas vamos lá para o outro site. Que é o do WhoScored. Também já falei muito aqui do WhoScored. Já deixei link. Vocês vão achar vídeo aí do WhoScored. Também estou na aba do Campaio Brasileiro. E aqui embaixo, descendo, a gente também tem a parte de forma recente aqui. Os últimos seis jogos do time. As cores aqui diferentes, né? O Wzinho do Win, Draw e o Loss. Então, a gente tem aqui todos os resultados de todos os times. Vamos ver umas sequências legais aqui, ó. A gente vê, naquele exemplo do Fortaleza, ó. Que ele está a ladeira abaixo. O próprio Bragantino também está bem para baixo na tabela. E a gente tem aí, numa ascensão, o Inter, o próprio Corinthians, com a mudança técnica, não. Com os reforços que foram pintando no time, né? Então, às vezes, a colocação na tabela geral não representa a forma recente. Então, fiquem muito atentos aí para não caírem em pegadinhas. Pegadinhas dos jogos, tá? Estou trazendo exemplo do Camargo Brasileiro, gente. Porque aqui a mudança de técnico e os reforços acontecem de uma maneira muito mais rápida, né? Às vezes, o técnico só dura seis rodadas, né? Por exemplo. Mas, na Europa também isso acontece, tá? Principalmente quando vira de um turno para o outro, né? Quando chega a virada meia temporada, virada de ano e tal. Acontece muito também. Tem que ficar bem atento a isso. Eu lembro do Bruno Fernandes, quando foi para o Manchester United. O Manchester United estava em um degrau quando o Fernandes chegou e deu uma mudada na casa. O Solskjaer também quando chegou. Então, aquilo fez o Manchester ter uma forma diferente. Não representava a colocação dele na tabela. O Leicester também passou por isso em um determinado momento. É bom ficar atento à forma recente. Mas, aqui na tabela do Roscored, a gente também tem a base de fórmula. Onde a gente também consegue ver os últimos jogos. Aqui você consegue filtrar, ó, por casa, por fora, por os últimos três jogos, ó. Só que eram os últimos três. Então, os últimos três seria Atlético Mineiro, América Mineiro. Olha aqui, América Mineiro. Os últimos três jogos, duas vitórias e empate. Ó. Assim como Fluminense, assim como Cuiabá e assim como Inter. Né? E a gente tem aqui na última colocação Fortaleza. Olha isso. Né? Aí, quem olha o América numa colocação muito abaixo do Fortaleza, pode ter uma percepção diferente só pela colocação na tabela. Então, não deixem de olhar isso aqui. É importante pra não cair em pegadinha. É... Ó, o Red Bull aqui também embaixo. Voltando aqui pros últimos seis jogos, ó. A gente tem a classificação aqui. Vocês já viram lá que o Inter seria o primeiro. Fluminense seria em quarto. Corinthians em quinto, ó. Aí a gente tem o Red Bull lá em décimo primeiro. O Fortaleza em décimo oitavo. Então, o campeonato é muito longo. Ele vai oscilando. Você pode ter análise geral, mas pinte-se. Pequenos momentos do campeonato. E pra isso que serve a forma recente. E pra isso que eu trouxe esses dois sites aqui, que são sites que eu uso pra essas análises. E me ajudam muito. Me ajudam muito a entender a fase dos times. Como eu disse, na Europa dá pra você fazer isso. Mas no Brasil ainda mais. Por causa da mudança de técnico, de jogadores saindo de um clube e indo pra outro toda hora. Quis trazer esse exemplo aqui. Eu uso muito forma recente, associado à tabela geral, né? E acho que vocês podem usar também. E linkar com as técnicas de vocês. Acho que vai ser bem produtivo aí. Fica a dica pra vocês. Beleza, galera? Deixa um comentário aí. Se vocês já usam forma recente. Como vocês usam. Se vocês usam pra 5 jogos. 6, 7. Fora de casa. Dentro de casa. Eu particularmente acho 6 jogos um volume legal. Não costumo analisar dentro e fora. Costumo analisar o geral. 6 jogos eu acho bem interessante. Mas cada um tem aí a sua forma de analisar. Só leve em consideração isso. Ainda mais quando o campeonato estiver chegando na reta final. Não esqueçam que às vezes o time acumulou muito ponto no início. Que agora a realidade dele não é aquela. Tá? É isso. Tamo junto aí. Até os próximos vídeos. Valeu!